Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um bolinho de tapioca, receita da minha mãe Joaquina lá do Piauí, viu? Hoje vocês vão curtir muito esse bolinho porque é maravilhoso, delicioso para o café da tarde. E a receita é bem simples, dá uma olhadinha, 4 xícaras dessa aqui de polvilho, pode ser goma lá do Nordeste, 2 ovos, leite tem que estar quente, fervendo, e aí a gente escalda que é para a massa ficar pré-cozida, dá uma olhada. Fica nesse aspecto aqui, parecendo massa de pizza, beleza? Você adiciona o ovo para ficar nesse jeito aqui, entendeu? E aí é só fritar ali na panela e o café da tarde está feito, é rapidinho. Vou fazer para vocês verem aqui, antes a gente põe um pouquinho de polvilho aqui na mão. Que é para a massa não grudar na mão, viu? Beleza? Ó, aí a gordura já tem que estar quente aqui, ó, tem que estar quente. Aí você faz isso, meu amigo, ó, facinho. Faz isso, ó, redondinho, olha como ela fica igual uma massa de pizza. Aí você desenha, faz bonitinho, igual a minha saudosa mamãe fazia para a gente tomar o café da tarde lá. Essa é rapidinho, ó, dá uma olhada. Lindo e delicioso. Sal a gosto, né? Isso aqui é um segundo para fazer, super mais barato, né? De que os outros, de que farinha de trigo, essas coisas aí que está caríssimo hoje em dia. E aqui, como defensor da cultura nordestina, a gente bebe aqui, ó, matando a saudade do Piauí, da nossa terra. Olha, esses bolinhos aqui fazem o sucesso, as crianças adoram. E aí, ó, vai colocando aqui na frigideira com a gordura quente. E depois é só tomar com o café. Aqui é saudável, não engorda. E é maravilhoso, beleza? Então daqui a pouquinho, posso para vocês. Olha a situação da massa aqui, ó. Olha como é que ela fica. Ela está pré-cozida, está no jeito de fazer. Opa, gente! Falei para vocês, ó, que era rapidinho, cara. Rapidinho, nós fazemos um cafezinho da tarde, super baratinho, né? Tradução nordestina. Olha o bolinho que eu falei para vocês. Olha que delícia. A massa, ela não fica crua. E agora é a hora de saborear. O Rafa, coitado, fica só segurando o celular. Vem comer aqui, Rafa, mas olha, vem. Vem para cá. Nada de comer. Aqui pode ser com chá, pode ser com café com leite. Isso é muito saudável, gente. Isso aqui não engorda, vai comigo. Super fácil de fazer. Bolinho de tapioca, receita da minha mãe Joaquina. Beleza, rapaziada? Está todo mundo satisfeito? Casa, cafezinho da tarde servido. Graças a Deus. Agora eu queria fazer um pedido para vocês aí. Quem não se inscreveu no canal, eu vou deixar aqui o link embaixo, tá bom? Vai lá, se inscreve, dá o like lá, dá a força para a gente. Está chegando no amigo. Nessa oportunidade eu fico grato. Um forte abraço. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tchau.